As pessoas chegam ao pé de mim e dizem você é brilhante você é você é a luz que me faz muitas das vezes das trevas do meu dia a dia venho para um espetáculo seu e tem a luz, é como um arco-íris numa manhã de chuva e sol é um dom que está cá dentro o conselho que eu posso dar a quem está agora a começar na comédia é vão ver um espetáculo meu Olá, eu sou o Nilton estive com o João Cunha num espetáculo no Teatro Mário Viegas e já estou arrependido Primeira impressão do João Cunha foi positiva mas depois o gás estragou tudo Às vezes se as pessoas perguntarem por causa do tempo se o Nilton vai fazer muito ele faz um bocado o mais importante porque às vezes as pessoas podem não vir por causa do Nilton porque nem toda a gente gosta ninguém pergunta nada é mas se perguntarem portanto só para eles perceberem sou eu que estou a convidar o Nilton ele faz um bocado só para as pessoas também não deixarem de vir ou se quiserem podem vir vêm à apresentação e depois podem ir ver qualquer coisa e voltam para não atuar o João apresentava-se sempre como se fosse o humorista o convidado estava apenas cá para encher chouriços e o Nilton sofreu um bocado com isso como é que eu apareço neste espetáculo com o João Cunha em primeiro lugar ao engano ele liga-me a dizer a falar de todo o seu percurso as coisas que já tinha feito até no estrangeiro e eu sou meio distraído pensei olha se calhar está aqui um indivíduo toda a gente conhece menos eu tudo bem tudo bem como é que chamas? Tiago Tiago já sabes o meu nome não é? no mundo do espetáculo nós temos que ter uma relação próxima com quem está atrás com quem de alguma forma contribui para que o espetáculo aconteça no fundo o firmamento não são só as estrelas vou procurar a música para ti não sei se tem vê lá é assim música mais mexida vê lá o que é que tens antes do espetáculo o João Cunha veio a regi e tentou de alguma forma sugerir músicas para o espetáculo dele estás a ver qual é a música? é o I've Got The Power? sim é isso acho que é I've Got The Power acho que é uma música que tem mais a ver comigo pessoal muitas vezes quero meter músicas do James Bond não sei o quê mas eu acho que essa tem mais está mais dentro da minha onda não sei não sei mas eu acho que tinha que ser uma cena mais que um pião de cabeça não sei o quê acho que não a minha relação com os técnicos é sempre muito próxima é de compreensão até por saber que eles muitos deles gostavam de estar onde eu estou gostavam também de aparecer mas não é possível uma série de razões uns porque uma questão de imagem outros porque coisas piores 5 calma é of got the power boundaries é assim não wie assim não é rápido não é isso é isso acho que é Por acaso, adivinhou quem era a banda da música que ele queria, que era o Snap, com a música I've Got The Power. Olha, é isso. É Snap, não é? É isto? É. Me deixaste de me dar mais alto. É para entrar no espetáculo? Me deixaste de me dar mais alto. É para entrar no espetáculo. Mas a vida faz assim. Mas tens de manter a música sempre. Olha, zgini, 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 zgini para happy. É isto. É uma criança de sete anos, naquela fase estúpida, mas com um corpo de 30 e poucos, não sei a que idade que ele tem, mas é a única forma que eu consigo descrever o João Cunha. Corta. Tiago, tens de fazer cenas com os lusos, pá. Foi um ensaio menos profissional também que eu vi até hoje. Peço desculpa aí se há alguma coisa correr mal com as lusos, porque o Tiago é este a chegar e, portanto... Para mim, das coisas mais importantes nos meus espetáculos são os detalhes. São os pormenores. São os pormenores que normalmente meditam a diferença entre um extraordinário espetáculo e um fabuloso espetáculo. São os pormenores que eram visualmente. Eu vejo tudo no normal ferro e deimalv range. São as puzas e mentes. São as puzas e mentes. São as puzas e mentes. Pensa. Porta. Tinha, que ch Heat in. Este ano começou, com os luzes, pá. Tens de fazer cenas mesmo tipo... Pá, efeitos. Estás a ver? Tens de fazer efeitos, porque por causa da dinâmica. Que são um espetáculo com dinâmica, estás a perceber? Pá, outra vez. Bom, João Cunha tinha realmente uma coreografia que queria fazer no ensaio, que depois era para fazer no espetáculo. Coreografia essa que de facto foi improvisada no momento. Tal como a música, o João também quis improvisar a coreografia, mas nunca dando a parte fraca de que isto estava a acontecer. Corta, corta. Tiago, Tiago. Tiago. Pá, tem que ser uma dinâmica diferente, meu. Tem que ser mais ao ritmo da música, estás a ver? Quando ele está a fazer zgini, zgini, zgini. Ora, isso, isso. Este efeito é o quê? Para os técnicos estarem de serviço num espetáculo meu, não é só mais um dia de trabalho. É o dia em que vão estar num espetáculo do João Cunha. É para eles, com certeza, uma oportunidade de acrescentarem alguma coisa à sua vida, de meterem conhecimento na sua mochila. É com o que tens ali. Sentes a música. Estás a ouvir a música e tens de ir sentindo a música. e depois fazes assim, meu. Estás a ver? Mas nunca pode ficar totalmente escuro. Porque as pessoas não veem o artista, estás a perceber? Tens que ir fazer. Esse ensaio, de facto, foi o menos... Lá está, eu não me quero repetir, mas foi o ensaio menos profissional também que eu vi até hoje. Ah, a primeira impressão do João Cunha... Eu já vi-se coisas no meu trabalho. Por acaso, não. Para quem bebe álcool, é fácil classificar que ele vómito. A primeira sem piada foi do Nilton ou não, meu? Estão a falar no espetáculo do Nilton? Ah, meu, cara. Muitos dos comediantes e muitos dos que aparecem muitas vezes na televisão vêm até mim para beber. Eles vêm até mim, no fundo, para terem acesso à fonte, à fonte inspiradora de muita gente. Sabes que é que se calhar fiz-te fazeres umas declarações sobre mim, não sei o quê, dar-lhes aí um bocado... Dar um bocado de... Ah, dar um bocado de ênfase para a coisa, só declarações e tal, do meu trabalho e aquilo que tu achas do meu trabalho. Ainda não o conheço? Já viste... Não o conheces, cara. Já viste coisas, não? Já viste coisas no meu trabalho. Por acaso não o vi. A primeira impressão do João Cunha... Para quem bebe álcool é fácil classificar que eu vómito. Eu não bebo álcool e já há muito tempo não senti isto, mas é tipo, o que é isto? João Cunha, este humorista, estou... obviamente, fiquei contente de ele me chamar para aqui para o palco, dividir o palco, não é? Dizes mesmo o humorista? Ah, o humorista. Está bem? João Cunha, o humorista. Para mim, obviamente, é uma honra estar aqui a participar neste primeiro documentário. Desculpa. Desculpa, desculpa. O meu estatuto e a minha humildade obrigam-me muitas das vezes a descer um, dois, três, quatro, cinco degraus para tentar estar ao mesmo nível que os outros humoristas. No fundo, para atenuar o nervosismo deles estarem a atuar ao meu lado. vais abrir por causa disso também, porque, primeiro, porque isto é, a ideia é em crescendo. Mas, por outro lado, foste tu que me convidaste, portanto, o convidado não devia ser o segundo. Não, porque, é no fundo, a ideia de convidar é também para dar oportunidade. há ali uma parte em que eu, há alguém que interna este gajo, a sério, porque eu acho que não é possível haver um gajo que acredita naquelas coisas, porque o gajo acredita mesmo naquilo, portanto, ali está ali uma fronteira entre a patologia, entre, sei lá, o mentiroso compulsivo e o parvo. Olá. Como é que te chamas? Como é que te chamas? Sou Madalena. Ah, ok. Beijinho. É o Nilton. Estás bom? Vocês gostam de comédia? Madalena e mais? Só um nome. Ah, olá, Ana. Olá, tudo bem? Ana. E a? Sónia. Sara. Ah, Sónia. Samuel, tira. Samuel, prazer. Olá, Ana. Olá, Ana. Sónia, que me levou beijo. É perfeitamente normal que os outros humoristas, quando estamos no contacto com os fãs, se sintam, muitas das vezes, como um... como um caracol, na sua casca, escondem-se, estão ali muito constrangidos, porque sabem a verdadeira razão das pessoas estarem ali, sabem que está ali o João Cunha. Muito bem, então e... não há espera dos espetáculos. O que é que é? É o primeiro espetáculo que vi, depois vi o segundo e agora não fiquei esperando o terceiro. O primeiro foi um assim... Ah, ok. Um convidado, meio estranho. Ah, foi? Qual é que foi que se chama o primeiro? Ah, no meu. Acho que era um make-spring aqui. Um espetáculo ou um bocadinho sem piada. Então não deve ter sido... Mas o meu, sem piada, foi o meu ou do Newton? Foi quase. Mas sem piada, foi do Newton ou o meu? Está a falar de um espetáculo... Ah, meu. O que é que é que ele faz ali? Portanto, o gajo mete-se às minhas cavalitas para encher uma sala, não é? E depois, estás chateado, começas a ver que aquilo não funciona, ás tantas alis que aquilo é inteligente mais para o público e tumba, vais chocar de frente com os desgraçados que lá estão. Me foram ver a mim, não é? Porque, claramente, obviamente, ninguém o ia ver a ele. Pá, como se não bastasse, o gajo entra em pau, primeira piada, tal, logo roubada. Quando vão ao médico fazer o exame à próstata, nunca se sentem com o médico. Se há coisa quando não polero, é o roubo. Tipa, estamos ali com algum material parecido, pá, temos de ver isso. Estão ali com piadas de próstata, e não sei o quê. Espetáculo do João Cunha. Como é que se classifica isto? O que é que se chama? Ei? Olá, boa noite. Boa noite. Bem dispostos? Tudo bem? Está a sala quase cheia. Muito bem, muito bem. Bem-vindos aqui ao Teatro Estúdio e mora a Viegas. Eu quase não vos vejo. Ah, ok. Luz de sala. Peço desculpa. Aí sabe uma coisa correr mal com as luzes? que o Tiago está a jogar e, portanto... Se o público fosse a terra e eu o céu, aquilo que eu faço é o horizonte. É a linha que junta o público e o meu trabalho. Eu queria só vos dizer uma coisa que eu acho engraçada. Muitas das vezes os homens chateiam-se com as mulheres. Chateiam-se com as mulheres. Uma série de coisas, não é? Mas quando vão ao médico fazer o exame à próstata nunca se chateiam com o médico. Nunca se chateiam com o médico, não é? Nunca vi nenhum gajo a dizer assim Ah, doutor, está para meter o dedo e não sei o quê, não é? É sério, nunca se chateiam nunca se chateiam com o médico. É incrível. Os gajos nunca... Não, é sério, nunca há nenhum gajo que se chateie exatamente com o médico. Mas depois também é esquecido. O médico faz o exame e o que é que um gajo diz a seguir? Obrigado? Está, como se não bastasse. O gajo entra em palco. Primeira piada, tal. Logo roubada. Tipo, assim há má fila. E ainda por cima vai buscar a piada da próstata. Portanto, o que é que ele merecia? Dinho. E atenção que eu tenho as mãos grandes. Este palmo é de 25. Então, este Dinho assim no rabo logo por causa das coisas. Porque a seguir... Olha que eu tinha ido à casa de banho. Depois a seguir voltava, fazia a piada e o pessoal dizia olha, o Newton roubou a piada de Zó João Cunha. A ideia dela era essa. Teve azar que eu estava ali e vi. Eu vou passar a apresentar, vou passar a chamar o próximo meu convidado desta noite. Portanto, foi o meu colega do 5 para a meia-noite, como eu disse. Ficou conhecido por uma série de sketches. Vocês devem conhecer algumas das coisas que ele fez, aquilo que antigamente era o bondagem que fazia e agora tenta imitar. E tem aqueles sketches que foi realmente conhecido que era o Eu Gosto de Você. Uma salva-te palmas para o Newton. Dá-lhe. João. Ei. Os casos micróbios. Por acaso, é engraçado. Por acaso, a bondagem fazia essa técnica. É-me parecido com aquelas piadas que eu fazia sobre a próstata que ainda agora ouvi iguaizinhas. Se há coisa quando um polero é o roubo, o plágio, a cópia. Se há regra de ouro para mim, essa regra é a originalidade. Pá, retenham mensagens também. Eu gosto sempre no meu espetáculo de mandar mensagens e mensagens importantes. Vocês vão para casa, ela está grávida, vai ter um filho, não sei o quê. Pensem em mensagens, por exemplo, pensem no planeta, pensem em reciclagem. Estou a falar sério. Não, mensagens percebes. Tu pensares, ah, Galhofa, o que é que vais reter deste espetáculo? Nada, não é? Só Galhofa. Então pensas, a palavra que desafia a levar para casa é reciclagem. Portanto, se estiveres lá em casa cortinados, se fazes velhos, guarda que é para gostos de fazer casacos, está bem? Um abraço. Pergunta. Numerista. Muito bom. Bem. É isso. Mais uma salva de palmas para o Nilton. O espetáculo do João Cunha. Epa. Como é que se classifica o inclassificável? É autodestruição. Estão a ver uma locomotiva a vir e o gajo vai de frente. A ideia é, aqui locomotiva, aqui o João Cunha. E a ideia dele é, não, um bocadinho de lado, falha. Não, não, é de frente com a locomotiva. A ideia é, tipo, eu acho que ele pensa, para aí, que piadas é que não vão resultar. É esta que eu vou pôr. Tenho um amigo meu que é ginecologista e é especialista em pôr Dio. Ele, normalmente, quando está a fazer isso, está sempre a meter uma música de uma banda. São os Dio Linda. Os meus espetáculos, os meus momentos com o público são momentos mágicos de partilha. Aqui alguém tem possessorias? Ninguém tem possessorias? Há pessoas que têm manchas no corpo e são doenças e às vezes as pessoas não sabem de onde é que isso vem. Podem ser coisas até que podem mexer com o foro íntimo das pessoas e causar-lhe problemas. Portanto, eu aqui não gosto de brincar muito com estas coisas porque há pessoas que até têm alguns complexos de terem manchas no corpo e às vezes tornam-se mais agressivas por causa disso. você também é careca e não se pode rir muito. Devia ter nascido o cabelo era na boca para ver se te calavas. Eu olho sempre para o público como um amigo, como uma entidade especial a quem nós que estamos em cima do palco devemos respeito. Tu para um gajo careca falas boete, desculpa lá. Fogo, já te viste ao espelho? E aí, é bem. Casaste cedo, certeza. Só pode. Desculpa? Antes careca do que gordo? Está bem, está. Andou sempre num registro entre bipolar e verdadeiro imbecil. Eu nunca percebi bem onde é que ele se situava, o público também não. Vou chamar o palco e peço uma grande salva de palmas para o Nilton. Acho que ele fez um bom espetáculo. Salva de palmas para ele. Como já disse inicialmente, fomos colegas de 5 para a meia-noite. Ele não se lembra porque normalmente dava às sextas-feiras, fui lá às sextas-feiras, normalmente tinha as outras coisas. e obrigado por terem vindo esta noite e vou estar cá outra vez para a semana com o Alexandre Ferreira. Se quiserem, podem já comprar bilhetes para a semana. O Alexandre Ferreira é um... Portanto, mas venham porque eu vou cá estar. Aquilo acaba e eu fico assim a pensar vou dizer ou não vou dizer alguma coisa ao gajo, mas eu também não soube ficar calado. Então disse-lhe, olha lá, mas tu roubaste-me piadas, qual é a tua onda? Eu à espera que tipo aquela boa e tal em palco que sou o maior, o que é que o menino fez? Ali a fugir. Gostei, pá. Estamos ali com algum material parecido, pá, temos que ver isso. Estás ali com piadas prosta, tem não sei o que, piadas iguais. É? Já. Ah, então se calhar já tinhas visto cenas minhas. Pois, que é, foi isso. Teve é que ser antes de 2005, como isso está no meu DVD de 2005. É? Foi. Sim, mas se calhar, pois, na altura. Sim, mas sabes que isto às vezes há um gajo que às vezes pode, pá, não sei, pode haver cenas que achaste que era parecido? É, quase... Não sei. Parecido é capaz de estar a ser simpático. Se calhar é igual. É? Não. Ah, mas eu, por acaso, não lembro-te ver que tu fazes isso. Também não vi muitas coisas tuas. Mas, não me lembro. Mas, curtiste-te a cena? Curti, só que é chato, não é? O que é? Essa cena. Imagina que eu entro primeiro, me diga esse material, depois tu vais dizer a seguir. Imagina que eu não tinha reparado que tu fizeste, depois eu vou fazer a seguir, como é que é? Não, é assim... Só para dizer que eu roubei material, sempre que termino um espetáculo, aqueles que partilharam o palco comigo são a personificação da alegria, da felicidade. Sinto-os completos, sinto-os cheios, sinto-os olhos a transbordar de felicidade e de orgulho por terem estado num palco com o João Cunha. Somos a fachada de uma coisa morta e a vida com o que a bater à nossa porta Quando formos velhos Se um dia formos velhos Já irá correr sobre Tati e a razão De olhos no folésio Espero pelo vento Ele dá-te a direção Pá, o que é que eu achei do João Cunha? Ainda estou a processar, ainda só passaram por aí, passaram por sobre o tempo, poucos meses, não é, não... Agora, o humorista, como se chama isto, não é de certeza. Há aí um engano qualquer. Então, vejam, se quiserem rever, ainda vão ao tempo. O humorista não é. O humorista não é.